Fala aí pessoal, beleza? Diego aqui, canal Madeira na Mão, tudo bem? Pessoal, olha só, a gente tá aqui construindo, né? Fabricando dois guarda-roupas e eu larguei um vídeo curto aqui, galera, um shorts aqui no canal pedindo pra vocês deixarem suas perguntas abaixo daquele vídeo pra gente tá respondendo em seguida pra vocês aí, tá? E teve pouco acesso lá, tá? Então queria pedir pra vocês que deixem as perguntas abaixo aqui desse vídeo e abaixo do shorts lá, se você quer ver um vídeo curto, tá? Sobre guarda-roupa, qual a sua dúvida? A gente sabe que tem bastante dúvida aí da galera, tá? Então queria pedir o apoio de vocês, galera, a gente tem largado o vídeo aí direto aqui no canal e o pessoal às vezes não participa, o pessoal assiste e acaba saindo sem participar, então deixa seu like, né? Deixa o like aí, aqui embaixo, deixa o like se inscreve no nosso canal também, galera, a gente quer bater os 100 mil inscritos ainda esse ano, tá? Estamos com 60 e poucos mil inscritos aqui no canal então não deixa de ajudar a gente, porque são essas pequenas ajudas que vocês fazem de ativar o sininho, de se inscrever no canal que nos ajuda a manter esse trabalho aqui e trazer novidade pra vocês, trazer parcerias, então não deixa de deixar o like aí, de compartilhar os vídeos e se inscrever, beleza? E se você tem dúvida de como construir, de como fazer, como que é o processo de um guarda-roupa desse porte de 3 metros aqui por 2,60 de altura, é um gigantão, ele é maior que a chapa, né? A chapa tem 2,75, ele acaba sendo maior que a chapa, se você tem dúvida, ele é com porta de correr qual as suas dúvidas? Deixa o comentário, a pergunta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo vocês aí, beleza? E agora eu vou falar também aqui no próximo vídeo já vou estar explicando um assunto bem interessante que é o sistema de correr que a gente usa sistema de puxador que a gente usa nessas portas, essas portas aqui elas são gigantes olha só, vou mostrar aqui pra vocês, vou pegar treino aqui e vamos medir aqui o tamanho da porta pra vocês terem uma ideia, 1,04m, beleza galera? 1,04m de porta, de largura aqui então, se você tem dúvidas, deixa aí que a gente vai estar falando tudo sobre guarda-roupas aí, talvez numa live ou até mesmo num vídeo, vou estar respondendo as perguntas, mas eu tive aqui no YouTube, eu tive apenas uma pergunta até agora, tá? Vamos responder todas as perguntas que vocês têm, mas me parece que o pessoal não está assistindo muito os shorts lá, né? Os vídeos curtos. Então, galera, dá essa moral pra nós, nos ajuda, a gente quer manter um vídeo por dia aqui no canal, a partir de agora, né? E pro ano que vem, se a gente bater 100 mil inscritos aí, a gente vai estar ampliando e abrindo cursos pra vocês, dando material pra vocês, a coisa vai ficar bem mais legal aqui no canal, mas nós precisamos de inscritos, galera. Então, se inscreve, deixa suas perguntas, seus comentários, participe do canal aqui, que isso vai nos ajudar bastante, beleza? E não deixe também de participar lá do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo também vai ficar o nosso link aí do grupo do Telegram, pra quem quiser também estar conversando sobre marcenaria lá, pegando dica por lá, beleza? É isso aí, aguardo as perguntas de vocês aí, pra gente estar fazendo um vídeo bem bacana e respondendo tudo, enquanto esse guarda-roupa ainda está aqui. Falou, grande abraço!